Governo decide rapar a cerca sanitária e o município Balcão, não mantém a imposição cerca sanitária e o município Dili, Baloron, Ritutã. Quarta-feira, semana 10, Lihussi, decisão, Conselho-Ministro e a Palácio do Governo. Delibera, aprova, projeto, resolução, governo, atuar a nova imposição cerca sanitária e o município Balcão, não mantém a imposição cerca sanitária e a Dili, Toloron, Sanul, Rassim, Lima. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis, Leite, Magalhães, Atetem, decisão, implementa cerca sanitária e a Dili, também número, transmissão, Covid-19 e o município Balcão, mas que número menos, vai ser dado sem motivo e dado para. Conselho-Ministro, Sônia-Ministro, decidiu a atuar a estenda cerca sanitária e o município Balcão, também número, vai ser dado um número, vai ser dado um número, vai ser dado um número, vai ser dado um. Agora, em suas dúvidas, Conselho-Ministro, decidiu que cerca sanitário e a Dili, por enquanto, estará em Itál e o município Balcão, tempo, o período de um rito o rito capaz é algo que se aban notou quinta o e-mail doloroso no resino é lima e não é também número transmissão de limão sei e é mais que tu me veja se dá o que sai é muito ouvido para o tato celebra-lei também sei precisa esforço de uma casa e preocupação e cuidar de uma casa letã satan ou a variante foi uma marca ia e espalha ou na e-mail nação vizinho semanal em nunca conselho ministro sei halofalitam avaliação com a decisão relacionou a imposição de cerca sanitária e a encontro conselho ministro loronida fulangilho aprovou na medida de execução declaração estado de emergência badala sanuluras em lima nebe efetua o seu decreto presidente da república número tolunuluras em si a barra rio gru arunuluras em ida o objetivo a combate não prevê na contase covid-19 no variante foi de berra rio na diet e a nação vizinho no numorais alessandra dos santos ba-erteteli